As dificuldades são constantes no setor do turismo de Poços de Caldas frente à pandemia do coronavírus. Nos últimos dias tivemos a notícia do fechamento de atividades temporárias de um hotel da cidade, sem contar as demissões que já vêm ocorrendo desde o início da pandemia. A situação é muito delicada, não somente em Poços de Caldas, como todos os destinos turísticos do país e do mundo. Esperamos que tudo isso melhore o quanto antes. Nós já entendemos hoje que os protocolos estão acontecendo, eles são fundamentais, os números mostram isso. Entendo que não é viável nesse fechamento, isso vai prejudicar ainda mais o nosso setor econômico, principalmente o do turismo. E a gente ressalta a importância de se continuar todo o protocolo, temos aí a excelência de protocolo dentro dos hotéis. Eu tenho acompanhado de perto alguns hotéis, passando, conversando com a telaria, por exemplo, bares e restaurantes. Então espero que tudo continue sim, mas com muita cautela, com muito zelo, seguindo todos os protocolos pertinentes ao combate da Covid. O secretário de Turismo confirma que o setor segue cumprindo com todo o protocolo estabelecido e que não há necessidade de um novo fechamento. É importante salientar que, na minha opinião, não. O que a gente enxerga é que esses protocolos, sendo cumpridos, temos condições de conviver com a pandemia. Esses protocolos são fundamentais e tenho certeza que todo o trade do turismo vem fazendo o seu melhor para que tudo seja oferecido da melhor forma possível. A população também opinou sobre esse assunto. Se deve ou não fechar o turismo local. Do jeito que está a situação no país, eu acho que tem. Sabe por quê? Porque a situação está berrante. Não tem hospital para internar o povo. Como é que faz? Mas é o seguinte, ao mesmo tempo, eu penso comigo, os comerciantes também precisam sobreviver. Já passaram por duas fases grandes aí de perca. Então é uma incógnita. Eu não sei o certo para te falar, mas ao mesmo tempo que eu acho, por causa do coronavírus, ao mesmo tempo eu acho que o povo também sofre por causa do comércio. Sou totalmente contra, porque fique em casa é igual, pessoas morram de fome. Se aumentar, alguma providência deve ser tomada. Não sei se seria essa, fechar o turismo em Poço de Caldas, sendo que possa ser uma cidade turística. Mas eu acho que as autoridades aí teriam que pensar numa forma de não prejudicar a própria população da cidade. O turismo é o que movimenta a cidade, na realidade. Agora, as precauções têm que ser tomadas. A gente sabe que o vírus é uma causa séria, não é de brincadeira. Agora, prejudica muita gente, porque pagar imposto com portas fechadas, aí fica difícil. O presidente do Conselho Municipal do Turismo também confirma os desafios que o setor vem enfrentando. Desde o começo da pandemia, o setor de turismo, como todos sabem, foi um dos mais afetados. Infelizmente, ainda estamos sendo afetados devido à pandemia. Acreditamos que com o início das vacinações, esse cenário tende a mudar. E acreditamos também que com os protocolos rígidos de segurança, não há o porquê existir um temor. O que vem acontecendo é que há uma perca na demanda de pessoas que têm um interesse em viajar. Isso nós entendemos, né? E realmente é um momento de bastante planejamento no intuito de poder permanecer com as empresas, poderem permanecer com os seus colaboradores, evitarem uma demissão em massa e também poder arcar com os custos operacionais das suas empresas, que são altos. Para André, as vacinas alimentam uma nova esperança. Nós somos esperançosos, sim. Acreditamos que com a vacinação e os protocolos em dia, não há o porquê a pessoa vir, poder passear, poder fazer uma compra, se hospedar, ir num restaurante com as medidas de segurança em dia. Isso é muito importante. Imagens Márcio Pinto. Reportagem Angélica Azucalstras.